Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Leandro Bortolon. Obrigada pela presença, Leandro. Eu agradeço a oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre a mais nova fronteira agrícola brasileira. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O polo agrícola do Mato Piba é o quarto maior produtor de grãos do Brasil. A nova fronteira agrícola é assim chamada porque abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A soja e o milho são os grandes responsáveis pela expansão da produção. Mas a região ainda tem potencial para crescer em vários outros setores da agricultura. Então, Leandro, quais foram os fatores que levaram essa região a se tornar a nova fronteira agrícola brasileira? Bom, diversos fatores que envolvem o agronegócio tornaram essa região propícia à agricultura e se tornar a nova fronteira agrícola brasileira. Uma delas é o preço alto das terras nos estados do Centro-Oeste, tradicionais de produção de grãos, como Mato Grosso, o próprio Goiás. A quantidade de terra de custo baixo, de aquisição, solo com topografia plana e favorável à agricultura. Nós sabemos que os solos dessa região do Cerrado e do Brasil em geral, eles são naturalmente pobres, porém nós temos tecnologia para colocá-los em produção. Então, associado ao relevo e essa facilidade de nós tornarmos esse solo produtivo, fez com que se atraísse a agricultura para o Mato Piba. Historicamente, o oeste da Bahia, desde a década de 90, já houve uma intensificação. Mais recentemente, que o Tocantins, sul do Piauí e o sul do Maranhão, estão tendo esse avanço na agricultura propiciado por, justamente, o preço das terras, em comparação aos outros estados. Além disso, essa região está passando, basicamente, por um segundo ciclo, já que o primeiro ciclo foi o ciclo da pecuária, que já se instalou aí na década de 70, 60, 70, 80. E agora, já com o avanço da agricultura, em função dos preços das commodities agrícolas, o empreendedorismo do agricultor brasileiro, que sempre almeja o melhor para a sua família, consequentemente, aquisição de novas áreas e buscar novas regiões para produzir alimentos. Então, essa região associada a todos esses fatores e, principalmente, o clima, já que nós temos uma estação, como é o clima de cerrado, então, temos a estação seca e a estação chuvosa bem definida, fez com que atraísse os novos desbravadores para essa região, para o desenvolvimento, tornando, então, ela uma fronteira agrícola. Mas como é que todo esse potencial foi descoberto? Bom, ele foi descoberto, principalmente, pelos desbravadores, pela própria pesquisa agropecuária, via Embrapa e via as próprias regiões, as pesquisas, as organizações estaduais de pesquisa e fundações, que, ao fazerem seus próprios experimentos de testes e até por demanda por parte do setor produtivo, descobriram que essa região é propícia para a produção de soja, milho, algodão, a própria madeira, o mercado da celulose e papel, que está crescendo bastante nessa região também, fez com que atraísse os investidores, e assim foi, basicamente, seria a descoberta. Mas eu costumo dizer que, basicamente, é a visão desbravadora e empreendedora do agricultor brasileiro. Mas, além da produção de grãos, qual seria o outro potencial da região na área da agropecuária? A agropecuária tem, já historicamente, a própria pecuária de corte, ela é bastante intensa na região, então, historicamente, ela precisa, já vem sido trabalhada ao longo dos anos. O que se precisa hoje é, talvez, a maior adoção de tecnologia. Fibras, no caso do algodão. Nós temos na Bahia, hoje, o segundo polo maior de produção no Brasil, e com as projeções do agronegócio, tendo a crescer ainda mais na região, né? E outro, a questão de fruteiras, também fruteiras tropicais, é o exemplo do que acontece no Cerrado, no próprio Goiás, ou no Distrito Federal e outras regiões do Cerrado em si, tem potencial para cultivo de fruteiras tropicais. Há florestas plantadas e florestas energéticas, né? É um mercado que também está crescendo bastante. Muitos investidores estão sendo atraídos pela região. A gente já observa, como a gente diz, plantas de celulose, né? Sendo projetadas e instaladas para que possa ser processada e beneficiada a madeira para a celulose e também para a energia. Possivelmente, o mercado da pecuária leiteira, eu acho que tem um potencial muito grande de crescer na região, assim como os suínos e aves. Já tem alguns trabalhos de validação de tecnologias sendo iniciados, mas em função de toda a logística de distribuição de carne, principalmente frango e suínos, que muitas vezes vêm da região sul ou do próprio estado do Goiás para ser distribuído em outras regiões, principalmente norte e nordeste, poderiam ser fomentadas na região do Mato Piba e assim levadas para a região de consumo. A região do Mato Piba hoje só perde, né? Em termos de produção para o Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O que levou um crescimento tão rápido dessa região? O crescimento rápido, eu acredito que ela vem em função das novas tecnologias que hoje estão disponíveis para ser implementado um sistema de produção. Se nós pegarmos o Mato Grosso há 30, 40 anos atrás, então eram os desbravadores que vinham lá do sul, sudeste, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e colocavam a terra em produção. Acho que eu posso falar isso porque minha família passou por esse processo. E hoje o que a gente tem observado nessas regiões, mesmo essa migração que está ocorrendo, geralmente são filhos de produtores, mas já com curso superior, já com o maior aparato de tecnologia disponível para serem empregados no sistema de produção e faz com que a velocidade de acerto, muitas vezes no empreendimento agrícola, ele se torne mais com alto grau de sucesso em relação ao que se teve no passado. Cabe lembrar que essa evolução e essa aceleração do crescimento é desafiadora, semelhante ao que teve no passado, porque hoje nós temos uma lei ou regulamentações ambientais que são extremamente rígidas. Então o agricultor, além de passar por essa nova região e trabalhar com as particularidades que ela tem, ainda adequada às novas regulamentações de ambiente, e ainda ser capaz de produzir de forma sustentável. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que reconhecer, e o papel da pesquisa é fundamental para isso, para estar ao lado, trabalhar junto com a classe produtiva, com os grandes polos dinâmicos, com os agricultores que lá estão chegando, para que nós conseguimos atender as demandas imediatas, como eu disse antes, as que eram resolvidas ontem, e ainda assim nós subsidiarmos esses produtores e até a formação de políticas públicas, para que o avanço da agricultura se dê de forma ordenada, se dê de forma sustentável, e que a gente consiga cada vez mais garantir a nossa soberania alimentar do país, e consequentemente a segurança alimentar. E como é que isso é possível, como você falou, a expansão da agricultura sem prejudicar e tomar espaço da vegetação natural, por exemplo? Bom, isso eu acho que é um mérito, eu acredito, da Embrapa, que desde a sua criação, a questão agrícola e ambiente sempre andou lado a lado. Então, nós temos a preocupação de, ao colocar um solo no sistema produtivo, um bioma no sistema produtivo, de tomar as devidas precauções para que ele ocorra de forma ordenada e mantido os recursos naturais. Então, hoje nós temos várias ferramentas para delimitar, nós temos conhecimento e tecnologias para colocar o processo produtivo preservando, nós temos que cada vez mais fomentar a agricultura conservacionista para a produção de grãos, de carne, de fibras, de energia, para que cada vez mais nós conseguimos fazer uma agricultura que consiga entregar uma água de melhor qualidade, nós consigamos melhorar a qualidade do ar, da agricultura, melhorarmos a qualidade do solo e, consequentemente, um alimento de melhor qualidade e o maior desafio, produzir isso com eficiência, com baixo custo e uma alta produtividade. Eu acho que esse é o desafio que acho que move a mola propulsora da agricultura, ele caminha nesse contexto, vamos dizer assim. E que tipo de tecnologia é aplicada na região para garantir esse desenvolvimento sustentável? Bom, primariamente, o sistema plantio direto é o que mais está sendo adotado. A gente observa que há bastante dificuldade, muitas tecnologias que foram geradas no Cerrado, porém em outros estados que compõem a região do Cerrado, precisam ser validadas e transferidas para consultores e produtores. A intensificação do uso da terra através da integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta é uma excelente alternativa para otimizar o uso da terra, verticalizar a nossa produção, fazendo com que até a pressão por abertura de novas áreas seja minimizada. Mas, no caso também da pecuária, que é uma região que tradicionalmente possui um alto índice de produção de carne, melhorar, recuperar as pastagens degradadas, seja por reforma direta ou via produção de grãos, que está acontecendo muito na região, a conversão de áreas de pastagem degradada em produção de grãos e fibras. Então, basicamente, são essas três majoritárias que estão sendo adotadas. Há muita dificuldade, que nós, acompanhando os produtores, a gente observa isso, mas um trabalho bastante intenso está sendo desenvolvido para que a gente consiga superar esses problemas. Leandro, então como é que a pesquisa está contribuindo para o desenvolvimento da região do Matupiba? Bom, a pesquisa tem atuado na região já há vários anos, principalmente desenvolvendo materiais genéticos adaptados para a região, programas de controle de pragas e doenças, já que, querendo ou não, 30% da produção pode ser consumida por pragas e doenças. Então, é uma demanda forte da região. Então, a Embrapa tem, não só a Embrapa, mas as instituições de pesquisas que atuam na região têm focado nesse problema, só que a Embrapa, de uma forma um pouco mais intensa e efetiva. Principalmente, questões voltadas ao manejo de solo, já que é uma região que necessita de estudos e condições que propiciem um manejo adequado em função da alta intensidade de chuva, das altas temperaturas. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais para que o solo seja conservado, seja trabalhado de forma sustentável, com a mínima mobilização possível. Isso tudo remete à agricultura conservacionista. Diversas ações estão sendo feitas na região. Recentemente, foi criada uma unidade da Embrapa Tocantins, que trabalha com pesca, agricultura e sistemas agrícolas. Em conjunto com as demais, recente também criada no Maranhão, a Embrapa Cocás, que tem um polo, uma unidade avançada de pesquisa em Balsas, no Maranhão. A Embrapa Meio Norte, que atua no sul também do Piauí. E a Embrapa Cerrados, historicamente, já trabalha, inclusive nessas regiões, mas com um foco maior no oeste da Bahia. Então, dessa forma, a Embrapa está se organizando junto com as demais unidades que atuam na região, seja por unidades de produto, como a gente chama, soja, milho, arroz, feijão, entre outras, de forma a trabalhar de forma ordenada, de forma a propiciar um programa de pesquisa que vise a atender as demandas de pesquisa por parte do setor produtivo, tanto dos polos industriais, e a gente não pode deixar de lembrar que tem a agricultura familiar muito forte nessa região. Cabe lembrar que uma das maiores taxas de população rural se encontra no Mato Piba. Pois é, mas apesar de ter ainda uma concentração muito grande de agricultura familiar, a região está atraindo grandes empresas. Como é que fica, então, essa questão dos agricultores familiares? Eu acredito que ela seja um caminho onde os dois consigam caminhar lado a lado. Eu acho que a partir do momento que os polos industriais, o agronegócio voltado principalmente para o mercado de grãos, ele se estabelece, ele atrai o desenvolvimento, vilas viram cidades, essas cidades precisam consumir produtos da cesta básica, frutas, verduras, o próprio leite. Então, acaba que a própria agricultura familiar ela vem sendo fomentada junto com o agronegócio. Então, tem espaço para os dois, é necessário, precisa ser, não pode deixar de lado a questão da agricultura familiar, principalmente pela importância, né? Abre novas oportunidades de negócio, inclusive, produtos do próprio agricultura familiar precisam ser agregado valor no local para ser produzido. Todo agronegócio que vem no pacote do desenvolvimento, ele também busca que os produtos sejam processados na região para, assim, gerar mais emprego, atrair novos investimentos. E isso acaba refletindo diretamente na agricultura familiar por dar maiores condições e maiores oportunidades para que esses agricultores consigam suprir as demandas que a própria sociedade criada nessa região demanda. Então, existem ações específicas com esse público? Existe. Ainda não está bem formatado dentro da pesquisa como um todo, né? Mas, dentro dessa organização interna nossa de pesquisa da Embrapa, é uma linha que nós vamos olhar com bastante intensidade. E hoje, qual é o principal problema, então, da região? Na região, bom, eu até já mencionei alguns, mas pragas e doenças sempre vai tomar a frente. Materiais genéticos adaptados, é uma demanda muito forte que nós ouvimos desde o Maranhão, passando pelo Tocantins, oeste da Bahia e o próprio Piauí. Muitas associações, as associações de produtores do Piauí relataram pra nós que a alternativa de abertura de novas áreas é algo que a gente precisa ainda investigar e ainda estudar. Porque ainda estamos utilizando para abrir novas áreas métodos da década de 70. Então, nós teríamos que descobrir alguma inovação nessas aberturas de novas áreas que reduza o custo econômico e ambiental de forma que se consiga produzir alimentos de forma mais sustentável. Algumas pesquisas já foram feitas no passado e comparando esses métodos de abertura de área, mas ainda continua sendo necessário esse tipo de pesquisa. E outro assunto que retoma isso é a questão da intensificação do uso da terra. Opções para se implementar o sistema, por exemplo, de agração lavoura-pecuária. que tem um já aproveitar que o Estado tem o histórico de perfil de pecuária e fazer a junção da produção de grãos com a produção de carne. Então, é um desafio que a gente vem enfrentando junto com os produtores, tentando buscar soluções para superar as dificuldades que estão sendo feitas, estão sendo encontradas. Posso te afirmar que materiais genéticos de ciclo precoce são uma grande demanda que a gente tem observado para justamente permitir que o ciclo da segunda safra de milho seja potencializada, bem como a terceira safra de carne. Então, basicamente, são essas principais demandas que o setor produtivo nos cobra. Posso até dizer diariamente. E nós temos que correr atrás para superar esses problemas e cada vez mais se antever aos problemas que virão. A gente não pode deixar de pensar na questão das mudanças climáticas ou nas incertezas climáticas, principalmente na distribuição de chuva e nas mudanças de temperatura. Isso a gente, ao longo dos últimos três ou quatro safras, a gente conseguiu observar isso. Então, sistemas que sejam resilientes a essas incertezas climáticas é onde a gente deve buscar a nossa orientação e busca de soluções para esses problemas que não estão ao nosso alcance de solução. Você mencionou anteriormente nas pragas, né? A lagarta helicoverpa armígera que devastou milhares de lavouras, ela foi detectada primeiramente no oeste da Bahia que está dentro da região do Mato Piba, né? Isso se deve a essa produção tão intensificada que está acontecendo lá na região? Bom, ela pode ter alguma relação. A questão ainda da helicoverpa armígera, ela está um pouco, está sendo bastante estudada já que ela é uma praga quarentenária, né? Então, tem que ainda investigar como ela entrou no país, né? E assim ver qual é a relação que ela teria com a região. Pode ter relação ou não. A mesma coisa quando teve a ferrugem da soja, ela ocorreu primeiramente no estado do Mato Grosso, em 2004, onde era a maior intensificação da agricultura estava ocorrendo naquele local. Eu particularmente não saberia responder com propriedade se existe alguma relação. Acho que ainda necessita-se de maiores estudos para ter essa afirmativa. Então, a atuação da pesquisa, ela está sendo basicamente a partir de demandas do produtor ou por iniciativa mesmo da pesquisa? As duas coisas. Nós temos a demanda do produtor, mas nós temos a nossa inteligência estratégica, temos a nossa capacidade de antevisão de problemas com base em observações que a gente faz hoje. Então, esse exemplo que eu te dei da mudança nos padrões de chuva e temperatura é um sinal que nós temos que desenvolver sistemas que suportem a alta quantidade de chuva em um determinado momento, que aquele solo seja capaz de receber essa chuva não ser desagregada e causar erosão e ainda infiltrar e armazenar. Para que quando tem uma época de déficit ou deficiência hídrica durante o cultivo, esse solo está bem manejado, está sendo bem cuidado para que a água fique retida e a planta não sofra com os danos da seca. Leandro, e existe o interesse de outros países também nessa região, de outras instituições de pesquisa de outros países? Com certeza. Nós observamos na região muitas empresas de outros países adquirindo área e produzindo soja, milho, algodão principalmente. Vem de diversos países, principalmente do hemisfério norte. São conglomerados de empresas que atuam juntas e vêm trabalhando na região. Não dá para deixar de falar também que tem muitas empresas nacionais de capital aberto que também estão sendo levadas para a região. Nós temos no Brasil empresas que são altamente especializadas em encontrar áreas de fronteira agrícola que já estão lá, fazendo um belíssimo trabalho e cabe a nós estarmos trabalhando ao lado deles para o desenvolvimento sustentável da região. Isso representa então o fim da pobreza nessa região do Mato Piba? Eu diria que ela tem uma forte tendência para contribuir para a redução da pobreza. Eu acho que vários estados demonstraram isso, que a agricultura vem de forma a superar problemas de pobreza, principalmente nós reduzirmos as diferenças regionais que nós encontramos no país. E com certeza vem a melhorar as condições de vida daqueles que ali vivem. Então já se observa isso. Dado a velocidade crescente da agricultura na região, nos últimos três ou quatro anos, para quem visita pouco tempo, ou, por exemplo, visitou dois anos atrás e vai visitar a região hoje, já observa várias melhorias. E essas melhorias é perceptível como? Você vê hospitais, escolas, novos prédios na construção civil, alavancando. Então é essa conjuntura que faz com que possa ter um grande sucesso na redução da pobreza. Ok, Leandro. Infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC, na internet, os dias e horários das reprises. Ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti